Neste sábado, dia 16 de janeiro, a Sala de Gestão de Ideias está de volta a partir das 19h pelo aplicativo Google Meet e em sua 23ª edição, a 1ª do ano de 2020, com o tema Nos Sertões de Dentro. O bate-papo vai girar em torno de causos urbanos e rurais e vai reunir contadores de causos tanto do Maranhão quanto da Paraíba. Dentre os convidados, destaque para o escritor e filósofo Nelson Gaspar, de Coelho Neto, o poeta e membro da Academia Caxiense de Letras, o Ibson Carvalho, e o poeta e repentista Antônio Costa, da Paraíba. Olá, pessoal. Sábado, às 19h, o nosso encontro na Sala de Gestão de Ideias, sobre a coordenação do nosso querido Givaldo Quinzeiro. Nós vamos nos encontrar para contar causos rurais e urbano. Conto com a presença de todos. Será um prazer. Até lá. Olá, amigos internautas. Eu sou Antônio Costa, poeta, cantador e repentista do Brejo Paraibano. Neste sábado, às 7h da noite, estaremos participando de um grande bate-papo. Nelson Gaspar, Vibson Carvalho e este amigo de vocês, Antônio Costa. Você é o nosso convidado especial. A Sala de Gestão de Ideias é uma iniciativa do professor Gilvaldo Quinzeiro e surgiu por conta da pandemia, como forma de promover a interação e, ao mesmo tempo, trocar e construir conhecimentos. Dentre os temas já discutidos, estiveram separatismo, automutilação, redes sociais, inteligência artificial, eleições e racismo, dentre outros temas. No encontro que nós estamos chamando de nos sertões adentros, oportunidade onde nós vamos prosear, contar causos, como se nós estivéssemos sentados à tarde, à beira de um terreiro, à frente de um terreiro, tomando um café e batendo um bate-papo. Estarão nos presenteando com muita prosa, nos adentrando aos mistérios, aos causos e à oralidade do sertão nordestino. Um abraço e até sábado.